Bom dia, sexto ano! Olha só, nós já estamos no capítulo 14, né? Mas eu tinha deixado duas páginas do capítulo 13, do Hidrosfera, para vocês fazerem o exercício. Aí nós vamos corrigir agora, nessa primeira aula, a página 4 e a página 7 do capítulo da Hidrosfera. E depois, na segunda aula, a gente continua o capítulo 14, ok? Então, vamos lá! Capítulo 13, Hidrosfera, página 4, Geografia. Com base no esquema do ciclo hidrológico, responda as questões a seguir. Como ocorre o ciclo hidrológico? Com o calor do sol, ocorre a evaporação das águas dos mares e oceanos, que vão compor as massas de ar e as nuvens. Essas nuvens podem precipitar sobre o próprio oceano ou ser levada por correntes de ventos para as regiões continentais, onde precipita, alimentando lagos, rios e lençóis de água subterrânea, que são responsáveis por suprir os rios que drenam a água para o mar, reiniciando o ciclo. O ciclo também ocorre no continente pela evaporação da água dos rios, lagos e solos, bem como pela evaporaspiração, evapotranspiração das plantas e derretimento de neve ou geleiras. Assim, a água realiza um movimento contínuo nos diversos estados, indo das porções mais altas para as mais baixas e depois dos mais baixos para as mais altas, pela ação da energia solar. Então, ela é uma resposta cumprida, porque ela fala todo o ciclo da água que vocês viram aqui em cima, ela acaba dando como resposta aqui na número 1. A 2. Quais são os estados físicos pelos quais a água passa no ciclo hidrológico? Dê exemplos. Bom, o estado líquido é o oceano, o rio, lago e chuva. Estado gasoso é o vapor atmosférico, as nuvens. E o estado sólido, a neve. Essa é a 3. Qual é a importância do calor do sol para a manutenção do ciclo hidrológico? O calor do sol faz a água presente na superfície terrestre, que é o oceanos, rios, lagos e solo. Se evaporar, ou seja, mudar de estado líquido para o gasoso, dando início ao ciclo da água. Assim, a gente encerra a página 4 e vai para a página 7. Como se formou a hidrosfera? A hidrosfera se formou com os gases que se desprenderam da superfície terrestre, a partir do derretimento dos materiais da superfície e da atividade vulcânica, compondo uma atmosfera primitiva. A água estava em estado gasoso e deu origem a nuvens que, com o resfriamento do planeta, ocasionaram chuvas constantes. Essa água preencheu as porções mais baixas da Terra, dando origem a oceanos, mares, rios, lagos, águas subterrâneas e geleiras, formando a hidrosfera. 2. Qual é a importância dos vapores d'água presentes na atmosfera? A água presente na atmosfera é fundamental para a manutenção do ciclo hidrológico. Além disso, ajuda a regular a temperatura na superfície, interferindo, assim, nas condições dos diferentes climas do planeta. Observe os gráficos seguintes e responda as questões propostas. Aqui mostra a água salgada e a quantidade de água doce, que a gente já falou sobre isso, as geleiras e calotas polares, águas subterrâneas e águas superficiais, que é o mínimo, gente. Que relação podemos estabelecer entre a porcentagem de água doce na Terra e sua distribuição e o total de água existente? A porcentagem de água doce é pequena, se comparada à total de água do planeta. Esse volume é distribuído de forma que a maior parte não esteja disponível ao consumo humano, em geleiras, por exemplo, e esteja em locais de difícil acesso, que é o caso do subsolo. 4. Como aprendemos, a água é um recurso natural renovável. Faça uma pesquisa para descobrir se os recursos naturais seguintes são renováveis ou não, e classifique-os. O R é recurso natural renovável e o NR é não renovável. O vento, o vento é renovável ou não? Renovável, né, gente? Gás natural não renovável, energia solar renovável, carvão mineral não renovável, aquilo que já está há muitos anos, muitos séculos no solo, ele não é renovável, que é o caso do carvão, do petróleo e assim por diante. Ouro e trata também não é renovável, não nasce ouro e trata porque você tira, você tira e acabou. De que maneira a água está presente no seu dia a dia? Liste ao menos três funções e os motivos que fazem da água um recurso essencial em seu cotidiano. Em seguida, converse com os colegas sobre as atitudes que você adota no dia a dia para preservar a água e anote suas conclusões de forma de lista. Bom, nós sabemos que a água, ela serve para matar a sede principalmente, além de ser essencial para realizar as atividades do cotidiano, como lavar roupas e limpar, lavar roupa, louça, higiene pessoal, gerar energia, preparar alimentos, quer dizer, tem uma série de coisas que a água é necessária. A água utilizada é indiretamente na produção de diversos itens como cultivo, produção de carne, fabricação de roupas, entre muitas outras coisas. E a economia e o uso racional. A água, gente, ela é renovável porque ela tem o sistema de evaporação, chuvas, então ela é renovável. Mas nós temos que aprender a conservar a água, não é gastando indiscriminadamente, é saber usar a água para que ela nunca falte no nosso planeta, ok? Na segunda aula, vocês têm um bom tempinho aí para fazer a correção, e na segunda aula a gente continua o capítulo 14, águas continentais e subterrânea, ok? Então, até daqui a pouquinho na segunda aula. Tchau, gente!